Olá, hoje é dia 17 de julho de 2014, é o update das sementes de rosas que estão aqui. Eu acabei de tirar aqui, tá desse jeito aqui porque alguém bateu aqui na porta e eu tive aqui para o vídeo. Tá, vamos lá. Essa daqui é a Ankyl, a Black Rose eu coloquei na geladeira dia 15 de maio de 2014. Porque não lembra, esse vídeo eu tinha colocado ele naquele absorvente, né, feminino. É, mas eu resolvi tirar porque tava ficando muito feio o absorvente e aí eu vou colocar aqui nesse papel, tá. Mesmo processo, chega aqui, água normal, borrifa e volta de novo, dá uma limpadinha no saquinho, tá. Se colocar muita água, espreme, depois que você enrolar, dá uma espremidinha no papel, coloca no saco. É, o meu eu já, eu já limpei, tá. Vai voltar. É, maio, junho, julho, agosto, mais ou menos agosto é para estar acontecendo alguma coisa. Essa daqui é a rosa verde, green rose. Eu coloquei numa, naquele, num saquinho de zip, de ploque, é, onde veio o remédio da PIB, tá. Eu coloquei na geladeira dia 25 de junho de 2014. Então, não tá nem com o mês que eu coloquei na geladeira, né. É, eu tirei hoje porque o papel toalha ficou assim, ó. Então, é interessante, é, se for, eu não sei com algodão porque eu nunca tentei com algodão, né. Mas, se for fazer com papel toalha, é bom sempre dar uma olhadinha e, se tiver muito feio o papel, dá uma trocadinha, tá bom. Pra não, pra não, porque acaba criando fungos nas sementes e aí estraga de vez. Às vezes dá pra você recuperar, só tirar, lavar e tirar o fungo, mas outras vezes não, de fato apodrece, tá. É, a princípio também, a princípio nada novo nas sementes. Cadê? Aqui. Ó, lá, de novo. É... Eu vi uma, eu não sei onde é que ela tá. Porque eu não sei se é impressão minha ou se ela tá de fato, como é que se diz? É, querendo... Aqui, eu acho que essa daqui. Elas são tão pequenininhas que é difícil focar na câmera do celular. Ah, outra coisa, gente, é muito importante, tá. Eu tô com um problema na minha unha, sério, tá. Então, é bom comprar aquelas luvas pra usar, entendeu? É, essa minha unha aqui, entrou um espinho aqui dentro, né? Deixa eu ver se tá como focar. Tá, tá, entrou um espinho aqui dentro e feriu a parte um igual, segundo a médica. E com isso, a minha unha começou a encravar. E com isso, a minha unha começou a encravar. Isso tá com mais de um ano, né? Minha sorte é que não criou fungos, né? Mas a minha unha, provavelmente... Essa parte aqui vai ficar meio que deformada. Não vai ficar igual as outras, ó. Ó, pode ver que ela tá diferente. Então, compre luva. Se for mexer com terra, com rosa, compra luva. Eu comprei... Eu comprei aquelas que... De silicone, mas acaba rasgando. Então, compra uma daquelas... Se for cortar, pô, das rosas, compra daquelas mais grossas, daquelas que é... Do pessoal que trabalha em obra mesmo. Agora, se for mexer com terra, compra daquelas de silicone ou desse tipo aqui, ó. Dessa aqui eu tenho bastante... Aqui, ó. Luva cirúrgica, entendeu? Só pra mexer com terra. Porque... É complicado, entendeu? Tá com uma unha... É... Desse jeito, né? Ó. Minha sorte é que não pegou fungos. E apesar de não estar com fungos... Eu passo remédio pra fungos pra... Prevenir, né? Fui na drogaria e comprei um remédio antifungos. E é isso, tá bom? É... Update das sementes é esse. Nenhuma novidade. Como eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo depois de um pouco mais de um mês. Essa aqui tá com um pouco mais de um mês. Essa aqui vai fazer um mês. E... Nada de novo, tá? É... Outra coisa. Alguém me perguntou... Alguém me perguntou... Já que eu vou aproveitá-lo com esse vídeo. Alguém me perguntou sobre as... Acho que foi a linha... É... Sobre as... As sementes que eu coloquei na mini estufa, né? Então... Ó... Tô limpando aqui, abriu o rujo. Já tirei bastante coisa. Cheio de borboleta aqui dentro hoje. É... A mini estufa está aqui. Tá? Ó... Uma olhadinha ainda. É... Nenhuma novidade. Tá? Nenhuma novidade. Eu não lembro quando foi que eu postei o vídeo, mas... É... Ai, caramba. Nenhuma novidade. Eu já dei até uma remexidinha aqui pra ver se eu achava a situação das... Das sementes. Mas aí eu falei assim... Não, eu não vou mexer. Vou deixar... Ver o que que acontece. Tá bom? Então, no princípio é isso. Referente a semente de rosas, nenhuma novidade. Agora, no inverno... Tá aqui, ó... No inverno, não, né? Eu digo... Pra mim, inverno é quando começa a esfriar, né? Então... Final de setembro, começo de outubro, já começa o outono. Né? É a época mais... Começa a dar uma esfriadinha. E... Eu vou começar a fazer o processo que veio no manual quando eu comprei as sementes. Vou seguir a risca de novo. Vou colocar bastante sementes na geladeira o inverno todo. Eu vou colocar algumas sementes diretamente no jardim, num vaso, porque... Ela vai pegar a dormência do inverno inteiro, né? Que seria a neve, frio, enfim... Como seria, eu acho, o processo da geladeira. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, se de fato eu não viajar pro Brasil agora em dezembro novamente... É... Eu vou deixar... Pra fazer todo o processo no inverno todo. Então, teoricamente, o inverno vai ser, eu acho, o mês que eu vou ter mais vídeo. Que seria o contrário, né? Geralmente o verão. Mas se eu for pro Brasil, eu vou ficar dois meses, né? Eu quero... Eu quero... Aliás, um pouco mais. Que eu vou final de novembro e venho, acho que, depois do carnaval. Eu quero passar meu aniversário lá. E... Então, vou deixar tudo por aqui. Vou embora. E aí, só vai ter update quando eu voltar. Né? Eu fiquei de levar umas sementes pra minha mãe, lá pra Manaus. E... Não sei se eu vou ter a mesma acessibilidade de internet lá. Né? E... Vou tentar também com a minha mãe. Vou tentar, na sorte, burlar as leis. Que não pode levar. Mas eu vou levar uns galinhos de rosa pra minha mãe. Que a minha mãe tá louca por umas rosas minhas. Como eu já fiz isso algumas vezes, de levar coisas que não pode, ou trazer coisas que não pode. Eu vou tentar, né? A gente é brasileira, não desiste nunca. E é isso, pessoal. 17 de julho de 2014. Update das sementes de rosas. E... Nenhuma novidade. Tá bom? Volta tudo pra geladeira. Fica... A outra estufa continua. A minha estufa continua lá fora, na Drill House. E é isso. Daqui, sei lá, final de agosto, comecinho de setembro, eu faço um update pra mostrar a situação das sementes. Tchau.